Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena. Os linfócitos identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e, muitas vezes, é necessário um reforço na vacinação.